Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jordão da SP. Eu sou o Jordão, para quem não me conhece, estamos com um vídeo parecido com os anteriores, porque hoje vamos falar da XRE300. Que moto é essa? Fala para mim, forte, econômica, vou falar aqui para vocês, cinco vantagens para vocês comprarem a XRE300. Lembrando vocês, quem não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like, comenta, compartilha com a turma e é nóis. Editor, roda a vinheta aí, porque hoje o vídeo está brabo. Então, vamos lá. XRE300, moto foda. Na época que eu fui comprar, eu tinha um intuito só para essa moto, andar aqui dentro da cidade, nessas ruas maravilhosas que a gente tem aqui, de terra. Para quem não conhece, aqui onde eu moro, Cachoeira de Minas, as ruas são de pedra, paralelepípedo, tem bastante rua de terra também, e essa moto aqui, ela é muito boa para essas coisas. Primeiro ponto positivo aí da moto, deixa eu ver aqui, porque eu não lembro. Eu tenho que olhar, porque se eu não olhar, complica. Primeiro ponto positivíssimo dessa moto, que eu acho, na minha opinião, é ela ser alta. Por isso que ela tem esse conforto absurdo, aqui dentro da cidade, nessas ruas de pedra. Porque, olha para vocês verem, a altura dela bate na minha cintura. Apesar que eu estou meio gordo, bate na cintura. Para eu subir nela, rapaz. Ó. Eu fico com a ponta do pé. Não dá para me pôr o pé inteiro. Ó, se eu deitar um pouco ela para cá, aí eu fico o pé inteiro. Mas o outro, não vai. Tem que ficar com o pé inteiro. Ela é alta, confortável, e isso que se torna essa moto boa nessas ruas aqui, que a gente tem aqui na cachoeira. Segundo ponto positivo dessa moto aqui, ela é forte e é econômica ao mesmo tempo. Vou falar para vocês, moto 300 cilindrada, ela é forte e econômica, galera. Ela deve fazer na média uns 25 km por litro. O dia que eu fiz a média dela na bomba, se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui para vocês. Enchi o tanque, andei acho que 200 km, só que aqui dentro da cidade mesmo. Às vezes dava uma esticada, às vezes dava uns graus, né? Como é que é, né? Às vezes dava uma puxada, né? Isso é normal, né? Ela fez 21.8 por litro. Achei meio gastãozinha. Mas, ela é uma moto que não deixa a desejar ir, não, cara. Engarupado, se precisar de ultrapassar um carro aí a 100 km por hora, você passa. É a mesma coisa da CB300 que eu falei para vocês. Essa aqui, ela é alta. Diferente da CB300. Terceiro ponto positivo da moto aqui, eu vou falar para vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu já esqueci. Confortável e fácil de pilotar. Essa moto aqui, ela tem um guidom alto, por ser uma moto alta, off-road. Os pneus, já cheguei a trocar, porque ela está com 11.700, alguma coisa. Cheguei a trocar, pus levourinho, não pus o original dela. Eu pego tanto asfalto, quanto estrada de terra. Então, eu resolvi colocar esse aqui, que é menos dentuço. O original dela é muito dentuço. Deixa um pouco a desejar. Essa aqui já é mais larga. Deve ter uns seis dedos, mais ou menos. E meu dedo já sujou tudo. Ela se torna confortável, fácil de pilotagem. Ela não é uma moto tão bruta, por ser 300 cilindrada. A pilotagem dela é macia. Anda nessa sua aí, confortável. Olha, incrível. Se você está pensando em comprar uma XRE 300, e está com medo de trincar cabeçote, aquela coiseira, tudo. Simples. Só levar no mecânico de confiança, a moto que você está procurando, que ele vai te falar se compensa ou se não compensa. Eu aqui na minha cidade, tenho o Boy, o Vanderson. Inclusive, esse aqui é o telefone dele. MW Motos. O telefone dele está aqui, aqui para vocês verem. Ela está com, vamos virar aqui para nós ver. 11.760. Original. Quarto ponto positivo. Custo-benefício. Vocês vão me falar assim, Jordão, não é porque uma moto 300 já é bem mais cara que uma CG, que uma Honda Bias. Com certeza é. Mas, nessa época aí de pandemia, troquei os dois pneus. Ficou, eu acho que 540, se eu não me engano. Os dois pneus, zero levourinho. Troquei o óleo. Revisei o pastilhamento. Porque essas motos aqui, vocês sabem que tem que revisar o pastilhamento. De 10 em 10 mil quilômetros, senão dá problema. Apesar que essa aqui, 2016, a vela já é fina. De 2014 para baixo, as velas são grossas. Consequentemente, isso que faz trincar o cabeçote. Entenderam? Quinto e último ponto positivo dessa moto. Fantástico. Quinto ponto positivo dessa moto aqui, é o design, injeção eletrônica e o painel. Pega esse instinto agressivo. Olha, esse bico que eu acho a coisa mais linda do mundo. As novas XRE, de 2019 para 5, 2018, as novas, os bicos dela é menor. Dá a impressão que a moto é de baixa cilindrada, parece que é a 190, mas não é. É a 300. Inclusive, fica escrito aqui também, igual a 300 cilindradas. Mas eu acho essa moto aqui, com design muito bonito. O único problema que eu acho, na minha opinião, mas esse aqui, em barro, galera, esse aqui deve juntar barro aqui embaixo, aqui demais. É lógico que não dá para tirar, porque vai o fio aqui. Estão vendo? Então, não dá. Painel, vou mostrar para vocês o painel aqui, como funciona. Aqui tem a hora, total rodado, quilômetros por hora, nível de combustível, contagio. Vou ligar aqui para vocês verem. Ela fica aí, um e meio, um... Agora ela já está aqui, porque eu já andei nela. Parece que não está torcendo. Eu acho esse painel aqui, agressivo demais, cara. As mais antigas, 2015 para baixo, é diferente. Esse botão aqui de baixo, não sei o que faz. Esse de cima, mudo, trip, trip B, quilômetros por litro, instantâneo. Esse aqui está fazendo 23.7, estão vendo? 23.2, e o dom de novo. Basicamente, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. se inscrevam no canal aí, para mais vídeos como esse. Quero trazer para vocês, galera, subindo a serra, com essa moto aqui, com essa moto aqui, subindo a serra aqui, tem uma serra, acho que não vai dar para vocês verem, quer ver? Daqui mais ou menos, dá para enxergar. Dá, dá para enxergar sim. Estão vendo? Tem essa aqui, e a outra lá no fundo. Eu quero subir aquela outra serra lá. É basicamente, só trilha que sobe, só jipe. Gambiarra está firme. Do Corolla também. Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, chiquilateada nele, e vamos que vamos, é nóis. Valeu, e fui! E aí